Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez, a paz de Jesus, o amor de Maria pra você, pra tua casa, pro teu coração. Nesse segundo dia da novena, maravilhosa essa novena mística, a própria mãe de Deus, nossa mãezinha querida. Novena Nossa Senhora Rosa Mística, novena de cura, de libertação. Me ajuda nesse momento, precisamos levantar nossa mão, junto com nosso coração, olhar pra Deus, olhar pra Ele mais. Olhar pra essa mãe que vem rogar por nós, interceder por nós. Derramar graças, bênçãos sobre nós. Diz assim comigo, ô mãezinha Rosa Mística, mãe de Deus, nossa mãezinha. Eu levanto minha mão, para pedir a tua bênção, a bênção nesse segundo dia dessa novena. A bênção sobre as minhas intenções, intenções do meu coração, da minha alma. Bênção sobre minha casa, minha família, meu trabalho. O trabalho do teu marido, da tua mulher. Sobre teus filhos, toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém pra esse dia tão maravilhoso. Cada vez, essa novena, ela é tão profunda, ela é tão difícil, e ao mesmo tempo, tão forte de fazê-la, né? Por que difícil e forte de fazê-la? Porque nós vamos ouvir palavras aqui, que são palavras que às vezes, ninguém fala pra nós. Eu não tenho a pretensão, queria que vocês ouvissem, prestassem atenção nisso. É só um parênteses, um pouco do meu coração, sabe? Eu, Arthur, eu não, desculpa eu falar isso pra vocês, mas eu não quero agradar aos homens. Eu espero poder estar agradando e ajudando muitas pessoas, ajudar a agradar a Deus e ajudar as pessoas que Ele ama, que somos todos nós, né? Mas pra que nós possamos tanto agradar a Deus como ajudar as pessoas, precisamos falar a verdade. A verdade que não tá nada bom assim. Eu estava ouvindo uma pregação do padre Paulo Ricardo, né? E ele tem muita razão de falar uma coisa, no evangelho do dia de hoje, né? Jesus chama, lá em Mateus 8, as pessoas procuram Jesus como mestre, como senhor. E Jesus fala assim, mestre, as pessoas perguntam, onde tu moras? Era comum, né? Os discípulos procurarem saber onde o mestre morava, né? Pra segui-lo, pra ver como era o estilo de vida dele, etc, etc, etc. E Jesus fala, as raposas têm casa, né? As aves do céu. Mas ele que é filho de Deus não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa, não tinha travesseiro, não tinha nada. E a segunda coisa que Jesus fala pras pessoas, que uma pessoa vai e procura ele, fala assim, ô mestre, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai antes. Olha como isso tem tudo a ver com a nossa novena no dia de hoje. E Jesus fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Parece duro pra nós ouvirmos isso, né? Mas quem são os mortos que vão enterrar os mortos? Os mortos na fé, as pessoas que não acreditam em Deus. Aqui Jesus quer nos ensinar muito. E Nossa Senhora, nesse segundo dia, vem falar sobre as três rosas. Quando ela aparece a Perina, né? A Perina Gili, ela aparece na segunda aparição, né? Mostrando os três, em vez das espadas no seu coração, ela mostra três rosas no seu coração. E é uma força sobrenatural quando ela diz que cada rosa representa uma coisa. Uma representa oração, outra penitência, outros sacrifícios ou reparação, né? E às vezes nós não entendemos o que Deus quer de nós. Você que está doente, você que está com a vida toda fracassada, doída, eu digo pra vocês, seguir Jesus não é fácil. Nós todos os dias somos chamados a um amor verdadeiro. Eu peguei, se você pegar o poema, um dos poemas de Santa Terezinha, aquele viver no amor, viver de amor, no livro das obras completas dela, eu ando com esse livro que eu amo, Santa Terezinha, está na página 546. E aqui ela vai falar exatamente sobre isso. que o mundo espera de nós uma alegria do prazer. Ela mistura, o mundo olha para o prazer como se fosse alegria, e não é. Porque se não seria loucura seguirmos Jesus? Porque aqui ela fala assim, viver de amor, olha que lindo que ela fala, viver de amor é viver de tua vida, da vida de Deus, rei glorioso, deleite dos eleitos, por mim tu vives escondidos numa hostia, por ti, ó Jesus, eu quero me esconder, para os amantes é necessário a solidão, um coração, a coração que dure a noite e dia, um único olhar teu faz minha beatitude, beatitude, eu vivo no amor. Viver de amor não é sobre, não é sobre esta terra, fixar sua tenda no alto do tabor, né? Que é o monte da transfiguração. É com Jesus subir o calvário, olha o que é viver do amor, é subir o calvário, é olhar para a cruz como um tesouro, ela diz, no céu devo viver de gozo, então a provação terá fugido para sempre, mas exilada eu quero no sofrimento viver de amor. Gente, ela diz assim, no versículo 5, viver de amor é dar-se sem medida, sem reclamar salário sobre esta terra, ah, sem contar, eu dou bem convencida, que quando se ama, não se calcula, ao coração divino, transbordante de ternura, eu tudo dei, corro ligeira, nada mais tenho, que essa única riqueza, viver de amor. Gente, esse poema é tão lindo, porque, eu vou falar para vocês aqui, tem uma parte que ela fala, que eu acho linda, ela fala assim, viver de amor, que estranha loucura, porque é loucura para o mundo esse amor, que estranha loucura me diz o mundo, ah, deixa de cantar, não perca os teus perfumes na tua vida, aprende a usá-la utilmente, te amar Jesus, que perda fecunda, olha, aqui, parece uma crítica, mas ela diz assim para Jesus, te amar Jesus, até com um pouco de, de, ser engraçada, que pena fecunda, porque os olhos do mundo, amar Jesus é uma pena, é um fracasso, todos os meus perfumes, são teus para sempre, aquilo que o homem, acha que, gastar nossos perfumes, o nosso tempo orando, a nossa alegria, a nossa vida, aos olhos do mundo, é perda de tempo, mas aos olhos de Deus, é um perfume maravilhoso, e ela diz assim, quero cantar, saindo deste mundo, eu morro de amor, por que que Santa Teresinha diz isso, eu acho tão lindo, porque aqui gente, está o segredo de tudo, é o motivo, por que que a gente está sofrendo tanto, é o motivo, por que que nós, estamos tão apagadinhos, por que o homem, quando ele sai, da sua natureza divina, grava isso, quando você sai, da sua natureza divina, por que você foi criada, ou criado, a imagem e semelhança, de uma natureza divina, não é humana, não é carnal, quando você se afasta, dessa natureza, o homem sofre, sofre, as dores, dessa perda irreparável, por isso, nós somos chamados, a vivermos de amor, nesse amor, igual Santa Teresinha, eu gosto muito, queria falar para vocês hoje, exatamente disso, nós estamos, num tempo e num momento, de muito combate espiritual, eu tenho acompanhado, pessoas se consagrando, ao demônio, pessoas vivendo, acorrentadas, a prisões espirituais, terríveis, crianças, já consagradas, ou pagando o preço, dos erros dos pais, crianças com doenças, irreconhecíveis, misteriosas, nesse dia, nesse dia, me ligaram, olha, eu já tive tantos pais, numa semana, me ligaram, umas 10 crianças, seriam 10 crianças, com problemas estranhos, os pais acham, que estão possuídas, uma criança comendo tijolo, outra comendo terra, uma criança, que se comporta estranha, uma criança, que fala com vozes estranhas, crianças, com sintomas, como se fosse assim, daqueles filmes, de Porter Gass, de terríveis sintomas, e tem psiquiatra, que tem indicado, uma família foi para o psiquiatra, e falou assim, olha, eu não posso fazer nada, com essa criança, isso daí, o psiquiatra falou, isso é um mal espiritual, a própria medicina, reconhece, que existem limitações, e que somente, é só um tratamento espiritual, consegue libertar, aquela pessoa, e a gente está refém, de heranças, malditas, maldições, repetições, e a nossa vida, às vezes, eu tenho visto jovens, pessoas, que estão vivendo, conforme, gente, estou falando, pessoas cristãs, gente que proclama, ser super católico, ou super cristão, vivendo de uma maneira mundana, vivendo de uma maneira, fútil, vazia, como nós queremos, é isso que eu acho estranho, essa sensação estranha, de que nós estamos perdendo, nossa identidade, perante o inimigo fortíssimo, que é o mal, que na realidade, não tem poder nenhum, é a antiga serpente, que é esmagada por Maria, nossa senhora Rosa Misca, vem esmagar, por que que a mensagem, nossa senhora Rosa Misca, é tão forte, porque ela fala em conversão, ela fala que o mundo, está perdido, que o mundo, está se jogando, se lambuzando no pecado, deixando perder, sua verdadeira identidade, as famílias, estão sendo destruídas, casamentos, as pessoas, estão perdendo, sua saúde, mas, tudo nasce no espiritual, e aqui entra, a grande mística, de Deus, ou a gente volta para Deus, de verdade, de coração, corpo, alma, espírito, ou se não, nós também vamos cair, eu tenho visto muita gente ungida cair, se afastar de Deus, voltar para o mundão, piorar sua vida, olha, é impressionante, as pessoas, quando elas se, eu digo para você, todos nós, somos pecadores, não tem ninguém santinho, que possa dizer, ah, eu não posso jogar a pedra, porque eu não tenho pecado, todo mundo tem pecado, mas, é diferente, é o olhar, que muda, interior, você tem que olhar, para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus, Nossa Senhora, vem alertar isso, que, existe uma solução, sim, existe uma cura profunda, e uma libertação, infelizmente, na igreja, nós estamos vendo, uma fraqueza, não pela igreja católica, porque a igreja católica, graças a Deus, nós temos, todas as riquezas, dadas por Deus, mas, nós que estamos, dentro da igreja católica, os ministros, ainda não abriram, seus olhos espirituais, muitas pessoas, esqueceram, o que é o combate espiritual, e como tratar, essas verdadeiras, doenças espirituais, você precisa ter, já que ninguém, olha para a tua família, dessa maneira, você tem que olhar, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua casa, você tem que olhar, ou para a tua mulher, de uma maneira, sobrenatural, é isso que eu vim falar, hoje para vocês, primeiro, cuidado, não existe solução, imediata, no mundo espiritual, todos nós, precisamos, entender isso, São João da Cruz, diz isso, nas noites escuras, preste atenção, quando você vai orar, existe uma metodologia, tá, é diferente, de uma norma, de uma regra, existe uma metodologia, espiritual, o Espírito Santo, ele conduz a pessoa, você, a orar do teu jeito, conforme teu temperamento, conforme você se sente, à vontade com Deus, mas existe uma metodologia, espiritual, que é o seguinte, alguns elementos, não podem faltar, na tua oração, primeiro, você precisa jogar, água benta, ao redor do lugar, que você vai rezar, onde você vai orar, vai existir, um combate espiritual, não durma no ponto, existe um combate espiritual, terrível, o mal não quer, que você ore, que você se encontre, com Deus, então vai existir, vai te vir, sono, dor de cabeça, sintomas exteriores, dizendo para você, não reza, vai dormir, vai ver televisão, vai se prostrar no sofá, vai sair fazer compras, ah, você não tem paciência, para rezar, tantas palavras negativas, vão surgir para você, para não orar, é um combate espiritual, é claro, é nítido, que é um combate espiritual, eu não sou maluco, não sou chita, eu falo a verdade para vocês, essa é a grande realidade, tem muitos sintomas, que surgem desse combate, o segundo elemento, que faz parte dessa metodologia, que não podem faltar, o que que é? é clamar a presença de Nossa Senhora, Nossa Senhora vem nos ensinar, ela é mestra da oração, mestra do silêncio, Maria é a mulher do silêncio, do amor, silêncio do amor, o amor verdadeiro, o amor místico, esse amor precisa entrar, transbordar, em todas as áreas da nossa vida, senão a nossa oração vai ser superficial, vai ser um vomitar problemas para Deus, um pedir a Deus tudo, mas não vai ter o encontro místico com Ele, você está entendendo um pouquinho o que eu estou falando? São João da Cruz, ele fala uma coisa tão bonita, que eu digo assim, por mais intensa que seja a tua dor, por mais profunda que seja esse combate, essa guerra, mais profunda é a paz e a cura de Deus, aqui ele fala assim, no capítulo 9, profundos são esta guerra e combate, porque também muito profunda será a paz, e a alma espera, e se a dor espiritual é íntima e penetrante, o amor que a alma há de possuir em si, igualmente há de ser muito íntimo e apurado, está falando da experiência de Deus aqui, com efeito, quanto mais a obra tem que ser e permanecer íntima e esmerada, tanto mais íntimo, esmerado e puro deve ser o lavor, e tanto mais forte quanto mais firme o edifício, ele fala aqui, que a altura corresponde à profundidade, é muito bonito isso, porque é igual uma árvore, você que é uma árvore cresça alta, grandíssima, altíssima, ela tem que ter raízes profundas, a raiz é justamente a base desse edifício espiritual, que São Paulo fala, São Paulo fala que a base é fundamental, e a base desse edifício espiritual, passa por Maria, Nossa Senhora vem nos ensinar, os rudimentos da palavra de Deus, o rudimento da via mística, a tua alma tem sede, qual é o rudimento gente? Rudimentos passam pelos nossos sentidos, sentidos espirituais, a tua alma tem sede, a tua alma tem fome, a tua alma tem carências, a tua alma quer ser abraçada, porque essas carências são desses abraços, desse amor verdadeiro, a tua alma quer ser feliz, a alegria que vem da plenitude, que vem de Deus, esses sentidos espirituais, tem a ver com a nossa estrutura da alma, o que é a estrutura da alma? Você precisa se conhecer, Deus nos ensina a olharmos a nós mesmos, para crescermos, as noites escuras que são produzidas pelo Espírito, que se chama a noite do Espírito, é uma noite que Deus vem elevar, curar, você precisa antes passar pela noite dos sentidos, que é a cura interior, a libertação, para que você esteja livre na noite dos sentidos, para se encontrar com Deus, é bonito porque essa purificação desses sentidos é fundamental, então você quer orar, você não está entendendo nada que eu estou falando, você vai querer orar, e você não vai conseguir, e aí quando você quer orar, e não consegue, começa a noite escura, o Espírito Santo começa a te levar a uma noite escura, primeiro dos sentidos, para você entender, Arthur eu vou sentar aqui, vou silenciar para ouvir a Deus, para começar aqueles silêncios da alma, e você diz assim, eu queria tanto ser curada, meu marido me traiu, ou se não meu pai, minha mãe, aquelas problemas que a gente carrega dentro de nós, tristezas profundas, depressões profundas, medos terríveis, pânicos, você quer ser livre disso, você quer dormir em paz, quer ter uma noite de sono tranquila, e você não consegue, então o que acontece, o Espírito Santo vai vir, e vai suscitar em você, a cura, só que a cura de Deus, e a tua oração também, olha como é bonito, tanto a cura, como a oração, caminham juntas, porque a medida que você quer aprofundar essa oração, e não consegue, Jesus sabe que você precisa de liberdade para isso, de uma cura profunda para isso, então o que ele faz, ele produz uma noite escura, é tão bonito isso, primeiro, falando em palavras humanas, do autoconhecimento, Deus vai te ensinar a você se olhar, a olhar a tua história, já te falei isso várias vezes, a olhar uma história, não, não uma história jogada no lixo, mas uma história que tem valor, você tem valor, a tua história tem valor, e ali, eu não vou falar muito sobre isso, que vai demorar horas, então o que acontece, a gente, olhando para a nossa história, vão começar a vir aquelas imagens, que eu já te falei, de dor, sentimentos ao redor, um monte de coisa vem, vem os espíritos, vem as raízes daqueles espíritos, que nos prendem, vícios, etc, e você tem que anotar isso, tem que ter um papelzinho, para você anotar, peraí, Deus está suscitando aqui uma imagem, eu me afogando na piscina, quando tinha três anos de idade, aí você anota lá, você nem se lembrava disso, mas o Espírito Santo, vai suscitar essa lembrança, aí você tem medo, de se afogar até hoje, tem medo de mar, de piscina, etc, tem medo de altura, medo de tantas coisas, os nossos medos, tem raízes, tem pessoas, que não conseguem, se relacionar, afetivamente, não se deixam tocar, tem pessoas, que não se deixam, ser felizes, pessoas, que se sentem culpadas, sendo felizes, ai, tem tanta gente, sofrendo no mundo, e eu aqui, bem bom, essa culpa, também não é de Deus, porque você tem que sofrer, pelo outro tem, mas, é uma dor de amor, ora pelos outros, ajuda os outros, financeiramente, se você puder ajudar, faz o teu papelzinho, faz o teu possível, mas, não fica se culpando, por uma culpa, que não é tua, essa culpa, também é errada, porque, te leva, a depressão, te leva, a tristeza, e Deus não quer isso, isso não vem do Espírito Santo, tem muitas coisas, que a gente tem que falar, sobre a cura interior, que é muito rica, é maravilhosa, mas, vamos continuar com o oração, então, em a medida, que você quer orar, o Espírito Santo, vai te levantar, essa primeira noite, que é a noite, dos sentidos, do autoconhecimento, das imagens, do passado, dos sentimentos, ao redor, dessas imagens, das raízes, do teu pecado, ah, por que eu caio, tanto na tentação, hoje em dia, está tudo enxovalhado, olha, eu estou até, meio revoltado, não adianta, nem eu falar para vocês, porque, eu tenho recebido, tantas mensagens, marido traindo mulher, mulher traindo marido, está tudo, uma bagunça só, olha, a tristeza, de Nossa Senhora, dói na alma, Nossa Senhora, vem falar da tristeza, dos sacerdotes, que traem, a confiança de Deus, das pessoas, que são consagradas, a Deus, e que se afastam, de Deus, e que trocam, o mundo, por Deus, então, nós estamos vivendo, um tempo, muito complicado, muito complexo, a juventude, está vazia, está perdida, sem bases, vocês já sabem disso, e a gente, tem um grande desafio, que a gente, precisa aprender, a orar, porque, essa oração, é poderosa, e essa oração, que vai curar, tua família, teus filhos, a você mesmo, a você mesmo, então, uma vez, que você começa, a caminhar, na história, da tua vida, você vai começar, a acontecer, uma coisa, que é necessária, aqui, aí entra, a metodologia, que eu te falei, não lute, contra essas imagens, do passado, não lute, contra essa dor, que vai vir, sente, essa dor, percebe, você tem dois caminhos, para você, discernir, exatamente, a força, a medida, dessas dores, é você, sentindo elas, você vai percebê-las, sentir a intensidade, a força, a origem, tudo isso é necessário, o tempo que elas duram, tem dores, que são, provocadas, por doenças, tem dores, que são provocadas, por demônios, por isso, você precisa, primeiro, senti-las, e depois, você, analisá-las, ver se elas são dores, de doenças, de curas, para curas, ou se são dores, espirituais, de ataques, de demônios, como vícios, etc, tem pessoas, que às vezes, acham que tem algum tipo de doença, aquilo não é doença, aquilo é um tipo de, aflição demoníaca, você está sobre, obsessão, isso não é possessão, não, é obsessão mesmo, tanto não é mentira, que eu já orei por muitas pessoas, que foram libertas e curadas, quando se fez libertação, vou te dar um exemplo, tinha uma menina, que ela tinha muita depressão, ia para psiquiatra, para psicólogo, e eu orava sempre por ela, comecei a orar por ela, e aquilo não batia, como se fosse uma cura interior, a gente orava, eu orava, e por mais que eu visitasse, as feridas, as rejeições maternas, as coisas que Deus mostrava, a menina não era curada, um dia orando por ela, eu estava até cansado, olha como Deus faz, eu estava exausto, era uma segunda-feira, e ela veio, eu fui pôr a mão sobre ela, e eu senti uma grande dor, na minha cabeça, normalmente eu sinto, às vezes eu sinto, quando vem um grande ataque, mas isso é coisa minha, bom, e eu senti que era uma pressão, demoníaca aquilo, o Espírito Santo, nos alerta, aí quando eu fui perceber, eu falei, gente, aí, em vez de eu orar por ela, e pronunciar as palavras, que eu queria falar para ela, eu silenciei, e comecei a pedir, mãezinha, me ajuda nesse discernimento, pedi o Espírito Santo, e silêncio, a pessoa nem estava ouvindo, e me veio tão claro, assim, olha como Deus é, misericordioso, como Nossa Senhora, ela é terrível, ela vem, nos auxilia na hora exata, e ela mostrou, mostrou que aquilo não era, a cura interior, era necessária sim, mas não era o principal, aquela depressão vinha, por uma obsessão demoníaca, ou seja, a família, já carregava, é como se um demônio, já viesse de geração em geração, não sei se da terceira, da quarta, não sei quantas gerações eram, já vinha oprimindo aquela família, naquela área, na área da depressão, muitas famílias, depois eu soube tudo, muitas famílias, muitas pessoas da família, já tinham se, tiraram sua própria vida, então, o que acontece, tem coisas, que também não podem ser tratadas, simplesmente, simplesmente, achando, ah, isso é cura interior, isso é remédio, isso é psicólogo, nós temos que usar todas as ferramentas, a terapia é necessária, a psiquiatria é necessária, o remédio é necessário, tudo é necessário, mas, ela precisou passar por um processo, de três ou quatro meses de libertação, olha, ela foi no padre Giovanni, que é um padre exorcista aqui do Rio de Janeiro, orou com ele, passou por várias e várias orações de libertação, até que um dia, ela falou para mim assim, Arthur, finalmente, eu estou livre, curada, não era cura interior, ali era libertação, você entendeu? houve uma quebra, como se fosse até uma maldição, mas não é maldição, isso daí é uma, é uma repetição, na realidade, porque aqueles, os demônios que tem, os demônios que tem áreas da nossa família, que estão prisioneiras, alguém abriu uma porta, e permitiu que essa praga entrasse, e tomou conta de geração em geração, e ninguém nunca tinha expulsado, essa entidade, digamos assim, eu odeio falar sobre esses temas, que o meu tema não é libertação, eu adoro cura interior, mas, é necessário falar para vocês, para ver como é que Nossa Senhora, ela age, então, esse olhar dessa noite escura, agora, que nós vamos entrar, que é necessário, que é o início da oração, que São João da Cruz chama do, noite dos sentidos, é a noite que você percebe tudo, se é espiritual, se é emocional, se é cura interior, se é libertação, se nesse olhar interior da tua história, é o momento de olhar, discernir e crescer, porque à medida que você vai identificar, nós também temos que começar a combater isso, você não pode falar assim, ai, Arthur, vou esperar eu saber tudo, que eu preciso da minha história, para eu rezar, não, se ele te mostrou uma área já, começa a pedir, pede para alguém, da tua cidade, ou alguém que você conheça, para orar por, libertação por aquela área, ou se não por cura interior naquela área, não adianta você sozinha, querer rezar, olha, eu vou te dar a dica, se fosse para a gente rezar sozinho, Deus não mandava, as pessoas imporem as mãos, como é que você vai impor a mão sobre você mesmo, os dons não são para, eu não posso rezar, eu peço a Deus sempre minha cura interior, mas eu não vou rezar só, eu, ai Senhor Jesus me cura, me cura, porque eu preciso me humilhar, receber de outra pessoa, a oração, olha como é bonito isso, um padre, não pode se confessar para ele mesmo, o padre tem que buscar um outro padre, para se confessar, você entendeu como é que é, o reino de Deus, é o que Jesus nos ensinou, lavar os pés dos irmãos, precisa ter humildade, humilhação mesmo, você precisa se esvaziar do teu orgulho, da tua soberba, então, precisamos pedir ajuda, para pessoas que são ministeriadas, as pessoas que têm esse ministério e caminham, e o ideal, eu sempre falo isso, mas infelizmente não temos em todas as cidades padres exorcistas, são poucos os padres exorcistas, e tem muita gente contaminada, o que fazer, não sei, não me perguntem, porque eu também, tem milhares de pessoas me pedindo, para eu indicar padres que possam rezar, mas são cidades do interior, que às vezes não tem nem padre, para celebrar a missa, estamos num momento muito difícil gente, então, eu gravei até no Youtube, uma oração de libertação, você que é pai, você que é mãe, você vai começar a ter que assumir esse papel, você vai ter que orar pelos teus filhos, se a tua filha está demonstrando, teu filho está demonstrando, esses sintomas, você tem que pegar essa oração e orar, impor a mão sobre teus filhos, você é pai, você é mãe, e fazer libertação, você não pode fazer exorcismo, você pode fazer libertação, se você sentir que tem uma opressão demoníaca, horrível, pesada, você tem que procurar um padre exorcista, não tem outro caminho, tem pessoas que estão buscando, na igreja evangélica, em tantos lugares, não adianta, você pode procurar onde você quiser, somente um padre exorcista, que ele é, assim, ministeriado para isso, pode fazer um exorcismo, infelizmente, não é fácil, como a gente pensa, mas vamos lá, qual é o processo de cura, que Deus quer fazer, para terminar, gente, o tempo já voou, já acabou, o tempo da novena, meu Deus, tanta coisa para falar para vocês, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não se deixem, vencer pelo mal, entrar nesse nível de oração, que eu estou propondo para vocês, também não é coisa de principiante, tem muita gente que tem a vida, já de religioso e religiosa, e que não tem essa intimidade com Deus, e que não tem essa vivência, dos dons, dos carismas, porque, e não tem também essa vivência, nesse combate espiritual, então, infelizmente, eu falo para vocês, ou felizmente, ou vocês acordam, de uma vez por todas, e resolvem acordar de vez, para esse combate, para essa porta estreita, que a porta de Deus, não é uma porta larga, é uma porta estreita, vamos ter que fazer jejum, pela nossa família, vamos ter que fazer penitência, como Nossa Senhora pede, vamos ter que fazer reparação, tem que mandar celebrar a missa, uma série de coisas, e a gente tem que começar a fazê-las, não esperar que caia do céu, você tem que começar a se mexer, a tua família precisa, você precisa, os teus negócios precisam, dessa libertação, dessa cura, dessa ação espiritual, é espiritual, porque, ou você vive pelas regras de Deus, ou você vive pelas regras do mundo, a gente está na hora, da gente acordar, eu ia esperar para o final da novena, para falar essas coisas para vocês, mas eu não vou esperar, precisamos agir urgentemente, não se renda, não se deixe, dominar pelo mal, acorda, se você está dormindo, acorda, se você tem, tem tantos sintomas, esses sintomas, todos são despertos pelo Espírito Santo, se você parar hoje, se der, o tempo que você precisa de parar, e observar a tua vida, tem pessoas que estão prisioneiras, da afetividade, da sexualidade, tem pessoas que estão prisioneiras, dos seus medos, dos seus fracassos, das suas dores, tem pessoas que estão prisioneiras, da sua imaginação, ou se não, das sentenças que os pais, deram sobre eles, ai meu pai queria que eu fosse isso, não fui isso, me amaldiçoou, minha mãe jogou essa praga em mim, tem tantas e tantas questões aí, que nós precisamos tratá-las, tem questões de pessoas órfãs, tem questões de pessoas que foram, é, massacradas na infância, abusadas, tratadas como lixo, rejeitadas, essas pessoas não conseguem lidar bem com o amor, e elas atualmente estão casadas, e não lidam bem com o relacionamento, com o casamento, consigo mesmas, tem pessoas que não se amam, se acham feias, se acham pior pessoa do mundo, está errado, tudo, é tanta coisa, o ser humano vive, nós vivemos, parece que no mundo do sonho, sabia, impressionante, as pessoas não acordam, eu tento falar, 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 daqui a pouco eu vou ter que falar palavrão, pra vocês aqui na novena, pra ver se vocês acordam, pra gente acordar, que parece que está todo mundo letargicamente adormecido, o que que está faltando pra gente se voltar pra Deus, pra gente gastar mais tempo na oração, ou a gente, porque a gente não fala claramente, ou a gente não acredita em Deus, e você tem medo de falar isso, ou você prefere, só confia no teu dinheirinho, no teu plano de saúde, nas tuas coisas humanas, e também não quer falar isso, pra não desagradar os outros, ou você confia, que você vai viver mil anos aqui na terra, que você é imortal, que você, vai, sei lá, pro limbo, vai reencarnar como uma flor, como um cachorro, como um, sei lá, até como um burro, né, a gente às vezes é burro, né, a gente reencarna como burro, né, porque você tem que ser, às vezes, muito, muito ignorante daquilo, da palavra de Deus, a gente acha, que a gente vai ter mil vidas, e se eu te disser que você, só tem essa chance agora, o que você vai fazer? Então, eu não estou aqui pra discutir religião, pra vocês acreditarem no que eu falo ou não, mas acreditem no amor, nós estamos perdendo tempo, eu estou vendo pais, famílias brigando, se odiando, se destruindo, casamentos, filhos, pais, marido, mulher, tudo, 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 e a gente convive bem com isso, e a gente aceita bem isso, gritarias, falta de diálogo, falta de respeito, como queremos viver tudo isso com Deus, se nós não amamos? primeira coisa mais básica da base, é o amor, nesse segundo dia, eu queria que você abençoasse, que o tempo já acabou há muito tempo, abençoa agora, exatamente teus pensamentos, os teus sentidos, abençoa teu coração, tua alma, acorda, se você puder se bilisca, diz assim, acorda criatura, acorda tu, acorda, diz o teu nome, acorda, precisamos acordar-nos, que há um Deus de amor, um Deus verdadeiro, um Deus que quer você feliz, não é triste, não, não existe cristão triste, existem tristes cristãos, tristes cristãos mesmo, que não conseguem viver, nem seguir aquilo que Jesus falou, diz assim, Senhor, eu clamo e chamo tua presença agora, viva, tu estás vivo, ressuscitaste, venceste a morte, vim de Senhor Jesus, como toda missa clamamos, nós clamamos, vim de Senhor Jesus, vim de agora na minha casa, eu não sou digno, Senhor, de que você entre na minha casa, mas dizer uma só palavra, e a minha casa será curada, será livre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, bota a mão no teu coração, diz assim, ó Maria, Rosa Mística, tu que fostes concebida, sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Senhor, eu quero pedir perdão, pelos meus pecados, diz comigo assim, eu peço perdão, pelos meus pecados, por essa sonolência, por essa rebeldia, essa letargia, por eu não acordar, para a importância da oração, de me encontrar contigo, porque eu, só você pode me alimentar, me fortalecer, me curar, me libertar, para que eu possa curar, libertar minha família, para que eu possa fortalecer minha família, eu tenho confiado demais, demais, nas minhas forças, nas minhas situações humanas, e eu não confio em ti, Senhor, porque quando as minhas seguranças humanas, falham, eu tenho medo, eu tenho pânico, é sinal que minha fé é muito pequena ainda, repete assim comigo, Deus Pai, Criador do céu e da terra, olhar para a nossa vela, que a gente acende, ou virtualmente no coração, espiritualmente, ou a nossa vela aqui, dessa novena, os nossos pedidos, Tu que fizestes a obra mais perfeita, de toda a criação, que é a Nossa Senhora, que é Maria, Mãe do vosso Filho, Jesus nosso Salvador, venho com alegria, vos louvar, por essa obra prima, aquela que preparastes, livre do pecado, é motivo de complacência, os vossos olhos, é a mais linda das flores, seu perfume, enleva a alma, até o ponto de inebriar, a quem medita, suas prerrogativas, no casamento realizado, na cidade de Caná, na Galileia, sem que alguém suplicasse, Maria intercedeu, ela olhou, o detalhe, ao seu Filho Divino, e conseguiu a transformação, da água em vinho, eu também quero mostrar agora, nesse papelzinho, ou no meu coração, todas as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas feridas mais profundas, as questões não resolvidas, do meu passado, do meu presente, eu creio, Senhor, que Tu vais atender, todos os meus pedidos, pela intercessão, de Nossa Senhora Rosa Mística, amém, Senhor, agora você vai dizer assim, para ela, eu vou ler, o segundo dia da aparição, é assim, a segunda aparição, de Maria Santíssima, muito importante, vocês prestarem atenção nisso, Nossa Senhora Rosa Mística, ocorreu numa sala, de um hospital, na cidade de Montichiari, a Perina Aguile, ela viu Nossa Senhora, vestida de branco, e no peito, tinha três rosas, agora não era mais, três espadas, uma rosa era branca, a outra era vermelha, e a terceira, cor de ouro, Perina perguntou, quem é essa Senhora? E a resposta foi, eu sou a mãe de Jesus, e de todos vós, olha Nossa Senhora falando isso, eu falei ontem para vocês, entre nós, e o milagre está Nossa Senhora, né, por que eu falo isso para vocês, e não falo assim, entre nós, e o milagre está Jesus, porque quem faz o milagre é Jesus, Nossa Senhora se coloca na brecha, ela é intercessora, Jesus, por que vocês acham que Jesus deixa, se você olhar no mundo, tem milhares de aparições marianas, e poucas aparições de Jesus na terra, por quê? Porque Jesus quis que Nossa Senhora, comandasse esse exército de filhos dela, nós, nós somos filhos de Maria, em Jesus, filhos gerados por amor, para o amor, então Nossa Senhora se coloca na brecha, da misericórdia, ela é nossa capitã, nossa comandante, nossa mãe, a nossa formadora, se apegue a Nossa Senhora, com todas as tuas forças, consagra a tua família, tuas lutas, tudo que você trouxe no coração, por que um milagre vai acontecer, você nunca vai sair de mãos vazias, quando você pede a Nossa Senhora, porque ela faz milagres, e isso é uma realidade espiritual, eu não estou falando da boca para fora, a nossa mãe está viva, e ela nos ouve, ela está ouvindo tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, tudo, e ela sabe tudo que você está passando, abre teu coração, diz para ela, é muito bonito, porque depois de uma pausa, ela falou, Nossa Senhora falando, Deus Pai, me envia para promover uma devoção, olha que interessante, uma devoção mais intensa, e eficaz, entre os institutos, e as congregações religiosas, tanto masculinas, como femininas, está falando da igreja aqui, e entre os sacerdotes, olha que importante isso, a todos os que mais, a todos, todo aquele que mais me honrar, eu prometo a minha proteção, o florir das vocações, menos apostasias, e o sumo desejo de santidade dos ministros de Deus, eu desejo que o dia 13 de cada mês, seja considerado como o dia mariano, a consagrar preces especiais, que se ao iniciar o dia 12, 12 dias antes das festividades, em honra, a Nossa Senhora Rosa Mística, Nossa Senhora pediu para que o dia 13 de julho, que nós vamos viver, seja consagrado a ela, neste dia ela falou assim, faria descer abundantes graças, de santidade, de vocações, de bênçãos, sobre aqueles que a honrarem, amém, não é bonito isso, Nossa Senhora, ela está pedindo a conversão, mas ela se dirige primeiro a quem? aos padres, às congregações, às instituições religiosas, São Francisco de Assis viu, que o grande ataque do mal, não era para o povo que estava andando na rua não, ele via um monte de demônios pequenos, atacando quem? Atacando as pessoas, nos seminários, na igreja, o maior ataque do mal, é as pessoas que estão na igreja, mas não é para ter medo, ah, vou ter medo, não, porque o ataque de mal é a sedução, ele é sedutor, ele vai seduzir você para o pecado, vai seduzir para os prazeres, para o conformismo e para o conforto, para a preguiça, para a letargia, aqui diz assim, as rosas brancas, a rosa branca que apareceu em Nossa Senhora, é símbolo da oração, Nossa Senhora pede que a gente fortaleça, cresça na oração, aumente a oração, e reze com o coração, a rosa vermelha significa, os sacrifícios e a abnegação, toda a vida do cristão tem que ser sacrifícios, você não pode falar assim, ah, eu estou bem bom aqui na minha casa, eu não faço jejum, não faço penitência, não adianta, você tem que fazer algum tipo de renúncia, que é justamente também, você falar para pensar, poxa, Deus sofreu tanto, Deus sofreu na cruz, Jesus sofreu na cruz, morreu por mim, e o que eu faço, para, em consequência dos meus pecados, o que eu faço para ajudar Jesus, o que eu faço, para sofrer um pouquinho, unir o meu sofrimento dele, eu ajudo o meu próximo, eu perdoei minha irmã, eu perdoei minha mãe, eu perdoei meu irmão, meu marido, não sei o que, olha, cuidado gente, às vezes nossa espiritualidade é da boca para fora, se essa espiritualidade, se a tua oração, não está chegando no teu coração, e faz você perdoar, e faz você amar, e faz você viver uma pessoa nova em você, desculpa eu te falar, tem alguma coisa muito errada na tua oração, porque a oração produz um fruto lindo, que Santa Terezinha diz, é viver no amor, e o amor perdoa, e o amor suporta, e o amor não é ciumento, leia Coríntios 12, ou Coríntios 13 aliás, leia, o amor é tão bonito, é maravilhoso, e a rosa, a última rosa que apareceu na senhora, é uma rosa dourada, que é justamente a reparação, nós precisamos reparar os pecados, que foram cometidos, porque todos os nossos pecados, quando nós nos confessamos, tem uma consequência, nós estamos pagando a consequência do pecado dos nossos pais, precisamos cortar isso, e para isso ser cortado, nós precisamos, não só confessar, mas aproveitar os dias de indulgência plenária, pedir para Deus, que a nossa, digamos, você vai fazer um jejum, numa sexta-feira, e você não vai falar para ninguém, naquele dia, você se compromete, a não ver televisão, digamos, vai fazer um sacrifício, você ama ver televisão, ver as fofocas da televisão, você não vai ver as fofocas da televisão, aí você vai dizer, eu te entrego isso Senhor, como reparação, pelos meus pecados, pecados da minha família, qualquer sacrifício que você fizer, ofereça como reparação, não tem uma cruz, tem uma foto, ou um quadro, que Jesus está descendo da cruz, e São Francisco de Assis, está abraçando ele, São Francisco de Assis, quer amar o amor, ele chega a chorar, o amor não é amado, eu quero amar, São Francisco de Assis, pede as chagas de Jesus, porque ele queria sofrer, aquilo que Jesus sofreu, para aliviar um pouco o peso, da cruz de Jesus, São Domingo Sávio, um santo de mil oitocentos e quarenta e poucos, quarenta e seis, se não me engano, que pediu, tão novinho, com doze anos, ele queria sofrer, e ele falava, antes morrer do que pecar, eu adoro a vida de São Francisco de São Domingo Sávio, que morreu com quinze anos de tuberculose, Jesus levou esse grande santo, menino que foi, a igreja estava fechada, ele se ajoelhava do lado de fora da igreja, esperando a igreja abrir para rezar, ele queria se encontrar com Jesus, por que nós não temos esse desejo, por que nós não estamos amando de verdade, gente, que Deus é esse que você ama, será que você ama a Deus, será que eu amo a Deus, eu estou muito, eu me preocupo muito, gente, porque eu tenho recebido milhares e milhares de oração, mas tudo pedidos, gente, todo mundo, claro, está sofrendo muito, mas rezem vocês também, pela família, orem, usem o poder espiritual, acordem para essa realidade, o amor quer ser amado, o amor que não é amado, quer ser amado, por todos nós, não é só por Arthur, não, é por todos nós, e todos temos esse chamado, ninguém é melhor do que ninguém, ai, fulaninho tem dom, olha, desculpa te falar, que se dane o dom, porque o dom não é que faz a pessoa, o dom é dom de serviço, todos nós somos chamados a sermos santos, a sermos amados, a sermos plenos de Deus, a usarmos os dons e os carismas, a impor as mãos sobre nossos filhos, e orarmos pela cura, pela libertação, parem de se apegarem a pessoas humanas, idolatrarem seres humanos, isso está errado, quem tem que ser idolatrado é Jesus, é Deus, nem Nossa Senhora pode ser idolatrada, ela tem que ser honrada, é mãe, tem que ser amada, vocês entenderam isso? Mudemos os culpados dos erros, muitas vezes nós gostaríamos de culpar todo mundo, ai Senhor Deus me abandonou, eu odeio Deus, porque Deus me fez mal, igual aquele filme, Deus não está vivo, tem um filme chamado Deus não está vivo, muito bom esse filme, o rapaz se levanta para provar que Deus está vivo, e aquele professor dizia que Deus não estava vivo, porque, eu não sei se ele tinha perdido a família no acidente, eu não sei o que aconteceu, ele era revoltado com Deus, porque Deus levou a família dele, ou alguma coisa, ele perdeu tudo, por causa de Deus, ele acha, então, é bonito a gente ver isso, as vezes a gente não entendeu nada, nada do evangelho, desse amor, acordem, levanta teu braço, agora vamos orar, você vai orar pela tua família agora, com autoridade espiritual, você vai dizer assim comigo, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, atendei os meus pedidos, eu te louvo, e te agradeço, por todos os nãos, que tu me deixes, por todos os sims, que tu me deixes, pela situação, que eu estou vivendo hoje, eu sei que Nossa Senhora, está aqui na minha frente, eu sei que ela está aqui, dá para senti-la, eu sei que tu estás aqui, mãezinha, acompanha-nos mãe, reza conosco, precisamos da tua oração, precisamos desse poder espiritual, reza conosco, mãezinha, por cada um de nós, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, olha para Nossa Senhora, tua mãe, minha mãe, nossa mãezinha, diz para ela aqui, Ave Maria, Rosa Mística, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, rogai por nós pecadores, agora, e na hora da nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, oração final, diz para Deus assim, quiser a meu Deus, elevar orações com o mesmo fervor, confiança e gratidão, como fizeram os santos que hoje encantam eternamente no céu, assim nos animam, São João Eudes, considerado o precursor da devoção ao Imaculado Coração de Maria, Santo Antônio Maria Claré, fundador da congregação dos missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, o Meliflo São Bernardo, autor das lindas orações dirigidas à vivência da fé, São Bernardo de Claraval, ele escreveu, lembrai-vos, lindo, maravilhoso, é muito mariano São Bernardo, história linda, ele nos ensinou a vivência da fé, da esperança e da caridade, começando por Maria, a rosa mística, com o perfume das suas virtudes, repito as preces de Santa Catarina de Sena, ó Senhor, vamos fazer a oração agora de Santa Catarina, ó Senhor, ouvi a vossa serva, e não repareis nos seus inúmeros pecados, peço-vos que o vosso coração, todos os servos da vossa santa esposa, a igreja, para que sigam pela via da cruz, sobre as pegadas do manso Cordeiro de Deus, fazeis que sejam como anjos em vestes humanas, pois os chamastes para administrar e distribuir o corpo e o sangue precioso do vosso Filho, concedei-me a graça que vos suplico, nesta novena santa, para que possa mais amar-vos e glorificar-vos, como eles amaram, amém. Vou tomar no teu coração, vou diminuir aqui, vamos cantar aqui para a nossa mãezinha, você vai dizer para ela, Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me oferiço inteiramente tudo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração, entrega para ela, diz assim, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guarda-me, defende-me, como um filho e propriedade de vós, amém, como coisa e propriedade de vós, amém. Que linda é nossa mãe, que linda é Maria, bota a mão no teu coração, diz mãe, rosa mística, poderosa e intercessor, tu que conseguiste antecipar o tempo, do milagre de Deus, nas bodas de Canã, apressai o tempo de Deus na minha vida, o milagre de Deus na minha vida, na minha família, abençoai-nos, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, pela intercessão de todos os santos, principalmente São Padre Pio, os grandes santos e intercessores nossos, pela intercessão dos grandes santos e anjos também, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, junto com o Seu Filho Jesus, te abençoe agora, nos abençoe, com essa benção de cura, de libertação, essa benção de milagres, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Não se esqueça, que hoje, Nossa Senhora pede, essa oração mística, lembre-se de fazer jejum nas sextas-feiras, lembre-se de oferecer um sacrifício, renunciar a alguma coisa, por amor a Deus, por amor a tua família, para que você possa crescer, num domínio próprio, para que você possa libertar a tua casa, aos poucos, a gente vai trabalhar nessa novena, exatamente, os pedidos de Nossa Senhora, que são muito importantes, para nós, para a salvação da nossa família, Amém. Mais uma coisa, queria agradecer a vocês, que são nossos colaboradores, eu me sinto sempre, emotivo, quando eu vejo, pessoas que, sabem que, tem pouco, e doam, e ajudam a gente, esses dias, eu estava vendo assim, tem pessoas que doam, um real, tem pessoas que doam, três reais, eu já vi doações, de cinco reais, tem doações, de todos os valores, e é muito bonitinho, por quê? Porque, a gente não faz ideia, do que cada família, está passando, nessa pandemia, como é difícil, eu peço vocês, orarem muito, pelas famílias, que não tem nada, estão passando fome, pessoas que estão sofrendo, nos hospitais, pessoas que estão, com muita dor, perderam alguém que amavam, me ajudem, por favor, a orar, estou precisando, de muita oração, eu me sinto cansado, também, e eu preciso, que vocês me ajudem, na oração, senão, eu também, não vou aguentar, sabe? É muita dor, que o povo está passando, e precisamos, que Deus, nos dê forças, nos ajude, e nos dê, esse amor, que é o que vai, nos sustentar, amém. 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 Amém.